Marvel, aventuras de super-heróis. Vocês pintam a parte de baixo, eu cuido da de cima. Se uma só pessoa tentasse pintar isso tudo aqui, ia levar uma eternidade. Mas com todo mundo trabalhando junto, vamos acabar logo. Trabalho em equipe e ação. E eu aprendi com a minha amiga, a Miss Marvel. Esse som só pode significar uma coisa. Alguém tá roubando o banco. E é aquele cara ali. Electro! Pode deixar comigo, Aranha. Não, deixa comigo. Eu já enfrentei o Electro. Homem-Aranha? Agora você me vê e agora não. Ainda não pode ir. Temos que esperar a sua carona, que vai te levar direto pra cadeia. Você acha que vai me deter? Você vai ficar chocada. E crescendo! Olha, cabos de energia subterrâneos. Valeu! Eu não vou deixar esse fio desencapado fugir assim. Eu teria dado conta do Electro se não tivesse entrado no caminho. Foi você que entrou no meu caminho. E isso não importa agora. Ele fugiu de nós dois. Porque tentamos agir sozinhos. Quando eu tô com os Vingadores, só trabalhamos em equipe. Os cabos de energia levam direto pra usina. Ai, eu sabia! O Electro tá se recarregando. Isso me deu uma ideia. Miss Marvel, vamos precisar daquele trabalho em equipe que você mencionou. Electro? Oi, eu não tinha visto você. Puxa, você parece bravo, hein? Bravo demais! Tá tentando me acertar com um raio. Porque você sempre erra. Não pode me derrotar. Não quando eu posso me transformar em eletricidade pura. Sua eletricidade é que nem uma bateria. Baterias podem ser carregadas ou descarregadas. Você tá pronta, Miss Marvel? Valeu pela preparação, aranha. Electro, tá na hora de você desligar. Não, espera! Meu poder! Sua bateria ficou sem carga? Eu odeio quando isso acontece. Exceto quando acontece com você. Crescendo! Ai, 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 batata quente. E pronto. O dinheiro roubado voltou pro banco. O Electro foi pra cadeia e a Miss Marvel e eu salvamos o dia. Eu acho que acabamos. Bom trabalho, equipe. Agora quem tá afim de jogar futebol? Eu acho que acabamos de jogar futebol. 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 Eu acho que acabamos de jogar futebol.